É, e em Salvador, muita alegria na hora de receber o turista. Quem conferiu de perto foi o repórter João Pedro Neto. Abre alas que lá vem o turista. Quem chega ao aeroporto de Salvador em época de Copa das Confederações e São João tem uma recepção e tanto. Para mostrar o que é que a Bahia tem, um trio nordestino e baianas a caráter recebem os visitantes já no desembarque. Passar alegria para as pessoas que estão chegando, às vezes chega assim cansadinha, desanimada, mas quando chega toda a energia da Bahia, está aqui com as baianas. Uma forma descontraída de atrair o turista logo na chegada. Ah, muito bom, acho que o Brasil inteiro devia ter o exemplo da Bahia e devia a cidade estar em festa, como aqui está o aeroporto. Para receber bem os visitantes que vêm à Bahia, muitas pessoas que trabalham com turismo investiram na qualificação profissional e fizeram cursos de línguas estrangeiras e recepção de turistas. Cerca de 5 mil profissionais, como comerciantes, baianas e guias turísticos, se capacitaram para a Copa das Confederações em Salvador. Como a baiana Simone Souza, que com seu charme dá dicas para quem quer conhecer melhor o Centro Histórico de Salvador. Eu participei de um curso, né, para poder, como se chegar mais ao turismo, ao turista, né, então foi um curso de relações públicas, né, então eu para recepcionar o turista, eu tive que fazer esse curso de qualificação ao turismo. A guia de turismo Silvana Reus também investiu na qualificação. Ela fez cursos de inglês e espanhol pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego para a Copa de 2014. Uma gama de idiomas que faz com que esse suporte venha atender todo o público que visite o estado da Bahia e que visite Salvador. Para ela, os grandes eventos representam uma oportunidade para quem trabalha na área. Certamente para a Copa do Mundo nós seremos mais qualificados, até porque atualmente nós estamos com uma nova turma de inglês e espanhol. Hello, welcome to Salvador!